Quais são as frutas já despertas no mundo de One Piece e quais são as possíveis já despertas? Se liga aí nesse vídeo que eu vou trazer agora pra vocês com as Akuma no Mi mais poderosas de todos os mares de One Piece. Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzaro com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão meus amigos? Eu espero que todos muito bem. Hoje trazendo um vídeo diferente. Vamos falar das frutas do diabo já despertas no mundo de One Piece. As que estão confirmadas pelo mangá e as que possivelmente também são despertas. Mas ainda não temos confirmações e vamos analisar um pouquinho quais são os poderes de cada tipo de frutas. O Amparo, a Messe e o Logia. Cada uma com seu tipo e qualidade quando despertas. Antes, se você quer novo e não se inscreveu, aproveita pra se inscrever aí no canal. E você que é inscrito no Mangalático, adianta o like pra dar uma fortalecida. Bom, vamos falar das frutas confirmadas e obviamente que algumas não temos confirmação oficial. E estão aqui apenas pela similaridade com as habilidades e as qualidades das que já foram confirmadas lá por Oda. Ou então pelo grande nível de poder dos seus donos, dos seus usuários. Como o Haki, que só foi tomar forma nos capítulos mais atuais de One Piece. O despertar das frutas talvez tenha surgido há muito tempo na obra. E talvez somente agora o Oda começou a trabalhar nisso, nesse desenvolvimento. Então vamos começar pelas frutas já confirmadas como despertas. Como você sabe, a primeira vez que ouvimos detalhes concretos sobre o despertar. Foi no capítulo 785, quando Dof, do Flamingo, nos fala sobre o misterioso poder oculto das frutas do diabo. Entre aspas, despertar. Que aumenta o poder e a capacidade do usuário. Aumenta o controle que o usuário tem sobre o fruto do diabo. Mas opa, não, não, não foi o Dof que citou o despertar pela primeira vez. Eu fui dar um confere e você que lê aí em scans, algumas traduziram de forma errada. Não vê a tradução correta. Alguns podem ter deixado passar essa informação. Alguém comentou antes sobre o despertar. E esse alguém foi Crocodile, exatamente. Mais precisamente no capítulo 544. Portanto, se vocês forem procurar em algumas scans BR, vão ver que não tem a palavra despertar ou a informação correta. Por isso eu vou colocar a imagem em inglês, que é a original da Vista, traduzida diretamente lá do japonês. Aí vocês vão ver ali o awakening, o despertar sendo citado pela primeira vez por Crocoboy. Então temos aí as primeiras frutas confirmadas como despertas no mundo de One Piece. Que foram das The Five Jailer Beasts ou as Cinco Bestas Carcereiros de Impel Down. Minotauros, Mino Zebra, Mino Koala, Mino Rinoceros e Mino Chihuahua. Crocodile nos disse isso. Embora naquela época não tivéssemos qualquer tipo de ideia do que isso significasse. Muitos rejeitaram ou simplesmente esqueceram essa informação. Conforme Crocoboy diz, o despertar de uma Zoan parece que eles estão em um estado constante e desperto. São muito fortes e incrivelmente duráveis. Além de poder reviver, extrema força física e recuperação incríveis são seus pontos fortes. Esse ponto de reviver não fica claro se é voltar da morte ou se é uma regeneração absurda quando nocauteado. Eu acredito nessa última informação. Essa habilidade nos leva há muito tempo atrás na série para dizer que um personagem, possivelmente Zoan, já havia despertado seu fruto. Esse personagem é Pell. Exatamente. Alguma vez você se perguntou por que Pell? Como ele sobreviveu àquela explosão? Sim, o motivo pode ser que ele despertou seu fruto do diabo. Essa é uma das vantagens de despertar um fruto do tipo Zoan. Eles podem reviver ou se regenerar muito rapidamente depois de sofrerem danos extremos e se aproximarem da morte. Então se você está pensando agora em Kaido e sua imortalidade, sim, faz todo o sentido. Mas isso fica para um outro vídeo. Bem, outros confirmados na série. Dock Shot do Flamingo, nosso querido Doff. Foi ele que nos apresentou formalmente o conceito de despertar com a sua habilidade desperta, que é bem poderosa. Ele pode transformar todo o seu entorno em cordas. Para transformar em cordas o objeto, qualquer que seja, precisa ter certa densidade. Ou seja, ele não pode afetar o ar, por exemplo. E não afeta também humanos. Chegamos então no oponente mais casca grossa para o Luffy, até o momento confirmadíssimo Charlotte Katakuri. Katakuri tem uma das frutas mais estranhas, overpowers e poderosas da série. A Moti Moti no Mi. Uma fruta do diabo do tipo Paramessa especial, que permite criar, controlar e transformar a vontade em Moti. Um Moti é um doce, um tipo de doce lá japonês. Bom, seu Moti é extremamente grosso e adesivo, permitindo que ele prenda até mesmo inimigos extremamente poderosos. Como vimos, Luffy nas suas últimas formas sendo preso facilmente. Embora ela perca a sua eficácia quando exposto à umidade. A fruta permite que Katakuri evite ataques físicos, aparentemente como um usuário de Logi, o que é muito forte. Embora em vez dele simplesmente deixar os ataques passarem por seu corpo. Ele usa seu Haki de Observação Supremo para prever de onde vem esse ataque. Onde ele vai ser atingido e mudar a forma do seu corpo Moti maleável. De acordo com a esquiva do movimento que ele precisar. Bom, o seu despertar é basicamente o mesmo que vimos em Doff. Embora pareça que ele também pode transformar em ar o Moti. Ou pelo menos criado em qualquer ponto localizado, sem qualquer tipo de contato com ele ou o solo. O que nos mostra que as Paramessias tem similaridades no despertar. Mas podem ter extras e variações dependendo da fruta e do usuário. Um bom exemplo que pode nos dizer bastante sobre isso, mesmo não sendo 100% canônico. É o personagem Guilde Tesouro do filme Gold. O tesouro comeu a Golgoromi. O que lhe permite manipular o ouro que ele toca à vontade. Ele pode usar esse poder para criar enormes fontes de ouro líquido. Prender os seus oponentes. E infundir pó de ouro e flocos nos corpos de outras pessoas. De modo que ele possa transformar lentamente a sua pele em ouro. Ele também é capaz de criar uma armadura de ouro que concede maior poder e defesa ao usuário. Ele pode manipulá-lo na medida em que ele pode criar e pilotar até mesmo um enorme golem de ouro. Do tamanho de um arranha-céu. Uma fruta poderosíssima. Desde que ele consumiu a sua fruta do diabo, ele foi capaz de despertar ela e seus poderes aumentaram consideravelmente. Principalmente o alcance da sua influência sob o controle do ouro. Permitindo ele usar todo o ouro de grande tesouro que ele tocou com uma complexa rede sensorial. Fenomenal. Através disso ele é capaz de detectar qualquer tentativa de invasão ou ataque à sua cidade. Ao utilizar grandes construções de ouro, ele também é capaz de liberar feixes de luz focados ou uma força explosiva que tem um incrível poder destrutivo. Galera, que fruta fenomenal, muito forte. Pra mim o ponto principal aqui é utilizar o seu poder como uma rede sensorial. Mais uma variação interessante do despertar. Bom, basicamente confirmados pelo mangá, temos Dofi Katakuri e as bestas carcereiros. E agora os personagens que possivelmente já tem esse poder. Começando por Aokiji e Akainu. Devido a incrível e longa luta que ambos tiveram, Aokiji e Akainu, aqui eu abro um parênteses. Oda, por favor, precisamos de um flashback dessa luta, eu quero ver ela. Metade da ilha de Punk Hazard se transformou em uma terra de gelo e outra metade em uma terra de lava. A região está completamente coberta de gelo e neve e a outra metade é uma terra ardente. O terreno composto aí de uma superfície muito quente e um monte de lava e até mesmo alguns vulcões apareceram. A única possibilidade disso é o despertar da fruta de ambos. Se não for despertar Aokiji e Akainu, eram tão poderosas que chegaram a bagunçar praticamente o clima de toda Punk Hazard. Transformando a ilha naquilo que nós vimos. No entanto, eu acho isso menos provável e o despertar da Logia pode nos indicar que a sua principal habilidade é manter o poder ativo indefinidamente. O que pode nos comprovar mais ainda essa possibilidade, talvez seja nosso próximo personagem que parece possuir uma Logia desperta. Crocodile. Bom, o Crocodile é um veterano do Novo Mundo. Ele já foi um novato bem promissor, assim como o Luffy hoje, que era temido e respeitado. Muito parecido com a pior geração. Nós até temos um easter egg aí no flashback de Lau que mostra que ele era um grande problema nos mares. Ele acabou sendo expulso do Novo Mundo por ninguém mais ninguém menos que barba branca. Perdendo seu braço e recebendo uma cicatriz em seu rosto por conta disso. Ele que reconheceu as frutas despertas dos carcereiros. Crocodile também nos disse que treinou muito a sua fruta até chegar à perfeição. E realmente podemos ver que sua fruta está em outro nível de habilidade. Em uma área com deserto, com areia, seus poderes se tornam quase invencíveis. O Crocodile tem a capacidade de criar enormes tempestades de areia, fazer várias armas brancas de areia e criar até mesmo areia movediça. Ele também pode sugar toda a umidade de qualquer objeto vivo ou não vivo, apenas tocando com a sua mão direita. Essa habilidade permite que ele destrua completamente até mesmo o ambiente, matando substâncias biológicas via desidratação. A expansão do seu poder e área de efeito deixam em aberto a possibilidade de sim, a sua fruta ser desperta. Afinal ele treinou até a perfeição como ele mesmo disse. Uma cena sempre me vem à cabeça. Após a derrota de Crocodile começou a chover em Alabasta, o que não acontecia em anos. À primeira vista parece uma cena bem tocante para fechar aquela luta. Mas parando para pensar sobre o despertar, talvez isso nos diga outra coisa. Temos também Chopper com sua Monster Point. Enquanto ele estava nesse estado, inicialmente Chopper costumava perder todo o seu discernimento. Depois do time skip ele pode ficar completamente no controle por 3 minutos. Esta forma lhe concede um incrível impulso, tanto na sua força quanto na sua resistência. Sabemos que as Rumble Balls afetam as transformações das frutas do diabo. Então é provável que ele já tenha conseguido despertar ao comer 3 Rumble Balls antes mesmo do time skip. E que agora ele só precisa de uma para fazer isso. O que faz todo sentido também considerando que ele é um dos principais usuários de fruta do diabo. Em termos de controle aí. Porque é o único Zuan que tem mais de 3 transformações. Então mesmo sem a Rumble Balls, sem aquela droga, pelo menos por enquanto, o monstro aparece. Ele tem muitas semelhanças também com as bestas carcereiras. Que é um ponto muito a favor dessa possibilidade da fruta de Chopper já ser desperta. Chegamos então no Eminem elétrico. God and Hell. Eu acho que os usuários de Logia talvez tenham alguma forma final quando despertam a sua habilidade da fruta do diabo. Essa possivelmente seria a forma final de Enel depois de despertar o seu fruto do diabo. E eu acho que também o seu despertar faz com que pode ser a razão aí pelo qual os trovões sempre atacam a sua ilha Raidin. Então ele despertou sua habilidade e portanto pode controlar e mudar o ambiente. Claro, de acordo com a sua habilidade e a sua fruta. Temos também Magellan que comeu a Doku Doku Omi. Um poderoso fruto do diabo da tipo Paramessa. Que são as mais incríveis na minha opinião. Que lhe permite gerar e manipular veneno. A sua técnica mais infame é um dragão de 3 cabeças chamado Hydra. No ataque ele é composto de puramente veneno líquido e corrosivo. Que causa paralisia nervosa e letal. Além de derreter as suas vítimas tudo ao mesmo tempo. O último ataque de Magellan é o Venom Demon que aparece uma gigantesca besta demoníaca de veneno. Magellan declarou que o veneno usado é poderoso o suficiente para destruir a própria Empeudal. Não apenas o veneno é mais letal e mais cáustico do que o da Hydra. Mas também se espalha a partir de qualquer superfície que tocar. Literalmente infectando tudo, incluindo pedra. Não há confirmação na série sobre a fruta do veneno ser desperta. Mas considerando que sabemos sobre o controle de ambiente e o despertar das Paramessias. Sim, é uma grande possibilidade que a fruta de Magellan já seja desperta. Temos também Dragon né? Quem não se lembra da cena em que Dragon salva Luffy de Smoker lá em Longtown. Imediatamente uma tempestade vem seguida por trovões e ventos fortes. Bem, aquilo não me parece o poder somente de uma fruta comum. Por isso ele entrou aqui nessa lista. Menção honrosa para Kaido e sua fruta né? Se for mesmo do dragão. Pois se lembre que tem a possibilidade dele ser um dragão que comeu um fruto humanoide. Mas se for uma fruta de um dragão. Seu despertar pode explicar sua dureza, sua resistência, sua imortalidade. A fruta mais forte do tipo Zoan deve ter o despertar mais poderoso. Claro, em questão do que? Resistência. E por último chegamos na menção honrosa aí para Lao. O despertar final da Opi Opi no Mi. Qual será? Eu acho que é a operação final. A cirurgia perena. Sendo capaz de dar ao paciente eterna juventude. Ao custo da vida do seu usuário. Então pode ser o despertar final da fruta do Lao. Que infelizmente vai morrer. Se você é muito fã do Lao. Se prepare aí. Segure o choro. Porque vai acontecer. Ele vai utilizar essa cirurgia. E é isso. Quais frutas você acha que já são despertas na série e não foram confirmadas? Deixem aqui embaixo. Pode escrever as frutas que vocês colocarem. Eu vou fazer um novo vídeo. Mas coloquem os personagens, as frutas e por que vocês acham que já são despertas. Vamos fazer um vídeo aí com as frutas despertas. By vocês. Galera, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, aquele likezão para dar uma fortalecida. Compartilha com os amigos aí. Chame aí para o canal porque é. Ter vocês. Obrigado. Até os próximos vídeos e fui.